Já daqui a pouco vamos saber quem é que se vai colar também à Liliana e fica então livre hoje de uma expulsão. E enquanto aguardamos e fazemos a contagem dos votos, vamos falar aqui com o nosso Rodrigo, que eu ainda não percebi, Rodrigo. O que é que tu andas aqui a fazer? Sério? Tu queres ficar cá? Muito. Mas queres ficar cá muito porquê? Quem é o teu foco? Já disse mais do que uma vez, Liliana. É a Liliana, mesmo sabendo que ela gosta, ou gostava, mas ainda gostas de João Pedro, ou já não gostas? Claro que sim. Pois, ela ainda gosta de João Pedro. E o João Pedro gosta da Liliana, não gosta? Mesmo sabendo disto, tu vais continuar a investir? Vou. E portanto, fazes isso porque não tens ninguém lá fora, estás solteiro. Sim. Muito bem. Portanto, agora porquê que eu não te vi tão ativo esta semana? Teve a ver com o facto da Liliana estar muito próxima do João Pedro? Eu penso que estive ativo nesse aspecto. E em outros também. Foi, Liliana. Ele tentou investir bastantes vezes em ti. Investiu algumas. Foi. E tu deste para trás? Sim. Deu João Pedro? Não sei. Também não lhe foste perguntar? Pois não. Foi ele dizer que andava ali a acontecer beliscões e tu não foste logo falar com ela? Não preciso. Não foi preciso? Mas não sabes o que aconteceu? Não viste as imagens? Pois não. Mas vou ver agora. Pois vais. E podes-te ir tão raro. Por isso mesmo. Ou não. Por isso é que eu não falo. Muito bem. Ora bem, vamos então ao gráfico da imunidade. Estás-te a rir? Eles são tão engraçados.